Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Relaxa O que aconteceu aqui? Onde estão? Invasão das forças especiais Vocês sabem onde estão? Andam trabalhando em um campo de concentração improvisado nos últimos dias, cara É no velho pátio de táxis em Ingleton Devem estar lá Conseguiu combustível? Primeiro a família, Nick Droga Precisamos ir Olha, quer saber? Eu vou buscar apoio Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração Me encontra na cobertura do escritório Lá a gente arruma um plano Fala galera, TV Gamers da área Eu sou o Luiz Estou aqui para continuar a nossa série de Dead Rising 3 E ferrou tudo, né? O gordão lá nos traiu Depois as forças especiais aí Sequestraram a Annie E agora temos que bolar um plano aí Para salvar ela, né? Vamos comer essa cenoura aqui Para poder pegar essa lanterna E vamos fazer uma lanterna Uma pistola de força tática, na verdade, né? Você tem colhões, afinal A Elizabeth aqui Não, não é mais a Elizabeth A Carrie é essa, né? Foi a moça da maletinha lá E vamos ver a ligação aqui Japa, tem um cara chorando em cima de uma piscina cheia de zumbis Perto do deslizamento em Sunset Até mais Tá, esse cara vai esperar um pouquinho Pois temos que chegar aí até o telhado do estacionamento E vamos ver como Temos que sair daqui Antes, né? Pelo menos os zumbis não invadiram aqui Eu acho Ou ainda não, né? Estou ouvindo o rosnado deles já Não tem nenhuma Aqui tem uma katana Sempre tem uma katana aqui Isso é bom Vamos lá, nossa van ainda está aqui Faz um tempinho que eu não jogo Dead Rising O cara até pediu desculpa Pois domingo Eu não trouxe nenhum vídeo, né? Mas não deu Eu tive que viajar Várias coisas para fazer Mas hoje, na terça-feira, né? Que está saindo esse vídeo Vamos sair mais dois, eu acho Um do BF e um do Forza, tá? Tocar de carro aqui Mulher, ligeira, hein? Tem que ser muito ligeira agora Vamos, entra aí Vamos, mulher Vamos, isso Sai, sai, sai Ela entrou Entrou, beleza Vamos fazer um jump aqui Caralho, mano Tá, beleza Tá, tranquilo Tá, vamos ajudar essa mulher Cadê ela Tá, aqui, ó Vou acabar com o nosso carro, mas É o jeito mais seguro, né? Senão a mulher vai morrer Pra fora, zumbi Ai Porra, de novo o cara lá nos ligando É, eu atendi, mas sei lá Tá, salvamos mais um aqui E vamos seguindo nosso caminho Nosso carro está bem destruidaço já Tá, por aqui não vai dar pra passar Ou vai Vai, vai sim, hein? Vamos lá Eu acho que é lá embaixo Eu acho que não é em cima da ponte aqui, né? Eu não sei se tem caminho por aqui Eu vou tentar Eu vou desviar dos zumbis aqui Para não complicar, né? Mas o carro está quase indo pro saco já Aqui não vai ter como Caraca Vai explodir, vai explodir, mano Ferrou Tudo novo carro Cadê a mulher? A mulher está ali, ó Caramba Não tem um carro aqui agora Vamos ter que procurar um carro Não vai ter jeito Aqui, ó Aqui tem um carro Vamos, mulher Vamos, mulher Cadê ela? Vai, entra aí Entra aí Beleza Bora, bora Hora de brincar aí Aqui é a missão Psicopata Novo Mas depois voltamos E fazemos ela Ó, aqui eu acho que não vai dar pra passar, hein, mano Ou dá Dá sim Fazer o contorno aqui Beleza Tá fora, zumbi Vamos pegar a esquerda agora Tá aqui, beleza E é logo aqui, ó Caraca, só os presidiários aqui, ó Eles são mais fortes, eu acho É, eles são bem mais fortes, ó Bem mais fortes também não, né Deixa eu dar uma ajudada aqui Mulher, fica tranquila Caraca, eles são fortes, sim Eles são bem fortes, sim Beleza Vou acabar com a nossa munição aqui Mulher não sobe no carro, ela é burra Caraca, ele me deu um tapa aqui em cima Tá, beleza Beleza Mais um Tá, já deu certo Então eu vou mais gastar Gastar munição Vambora, mulher Saúde dela tá boa Então não preciso dar nada pra ela comer, né Por enquanto Vamos fazer aqui Já que tá bem perto Ei Tem comida aqui, cara Por que o silêncio? Zumbis? Pior Quem diabos tá aí? Fica longe da minha comida Tem bastante aqui pra todo mundo Tô vendo o jeito que você olha pra mim Mas quer saber? Cansei de baixa caloria Cansei de verdura Tô com fome Não dá pra você comer tudo isso Fica olhando Para com o estofamento Fica longe da minha comida Não 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 Para Vocês, magricelas Acham que podem pegar o que quiserem, não acham? Que tem o mundo na bandeja Caramba, ele só tava com fome Ora, eu também, cuzão Acho que já comeu bastante Tá me chamando De Gorda Nada Beleza aqui, velho A gordona bizarra, velho Não sei se vai ser difícil matar ela Ô mulher, se liga aí, mulher Caraca, sai fora Caraca, essa gorda é muito rápida Nessa cadeira aí Tá, temos que lá apertar YB Ai, caraca, ela vomita, mano Sai da frente, mulher Olha Que mulher doida, velho Eu vou até pegar comida já Antes que ela coma tudo, né Olha Sai daí, mulher Ah, eu não vou salvar essa mulher, não Essa mulher não vai render Ai, eu tô comendo a parada aqui, ó Ela tá comendo ali Eu tô comendo aqui Pô, eu comi demais, eu acho É, eu comi demais Olha Sai fora Boa, a mulher me ajudou agora Toma essa, ó Gordona bizarra Cadê ela? Sai da frente, mulher Sai Essa arma da Da coronel lá É muito boa Não Sai fora Caralho Boa, mulher A mulher tá me ajudando bastante até Não Ai, caralho Eu vou procurar alguma coisa pra comer Alguma coisa pra dar pra essa mina aqui Sai, sai Come mais Mas ele vomita, velho Acho que tá estragada essa comida, né Talvez Ó, tem maionese Será que dá pra comer maionese? Não, não dá Vou precisar achar comida Senão Ferrou Prato Sai Caralho, velho Boa, mulher Ela tá morrendo já, velho Vai, morre, 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 morre Não Usou a arma Beleza Boa, mulher Boa Nossa Ah, não vai aguentar mais Ae Sai, sai, sai Pô, caímos de besta ali Ae, mano Tô me sentindo muito mal Meu Deus Tipo, muito gás A moça vai explodir, velho Você me deu indigestão Seu Porco Sai dae, ela vai explodir, mano Hora De So 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 Nossa Que nojo, velho Ela morreu com o próprio vômito Tá aí, então Missão de psicopata Coma quanto quiser Ou quanto puder Completamos Desbloqueamos mais uma conquista E Glutona Pra não falar gorda, né Bom, deixa eu ver se eu posso ou não comer essa comida Eu vou comer só um Tá, deu certo Então Ai, desculpa, mulher Desculpa Desculpa aí Eu não posso comer muito, então, né Tá, vamos comer um pouquinho de cada aqui Pra recuperarmos nossa vida Mulher, se fosse você Eu faria a mesma coisa Não podemos comer muito rápido Eu acho também Você é boba Você fica na minha frente Cadê, tinha uma outra mesa de Buffet Aqui no Buffet Essa daqui, ó Ó, tem uma chave aqui Chave da cozinha Vamos ver se tem Oh Escorregamos aí no vômito, eu acho Vamos pular o vômito Vamos comer mais um pouquinho A mulher, eu acho, tá caindo também Essa pedra escorregou também Tá, agora temos a chave da cozinha Não, aqui não é a cozinha, velho Aqui é a cozinha, talvez Beleza O que temos aqui? Beleza Temos um frango grelhado Eu vou comer um Vou dar um pra ela Toma Não, mulher É pra mim te dar o bagulho Não, velho Eu tô comendo tudo Peraí que tem mais Tem torta aqui Caraca, tá complicado, mulher Certo, ó Certo Boa Come aí, deixa eu ver como tá a sua vida Tá, tá cheia a sua vida Vou pegar uma torta pra viagem E deixa eu ver minhas armas aqui Essa maionese, eu vou trocar por uma pizza Come essa pizza aí E leva mais uma Pra ficar com uma comida pra mim E uma comida pra mulher, né? Vou trocar esses pratos Por... Vamos ver o que tem aqui de bom Anéis de cebola Caraca, não vai ter nada Aqui, limpador doméstico Balta Faca Pegar uma faca, não Eu queria só uma faca Não vai dar Vai fora O que é isso? Aqui, agora sim dá pra pegar a faca sozinha Não, não dá Tá Tá, vamos assim mesmo, então Dá pra sair por aqui Dá Vamos de vassourada Vem aí, mulher Ó, tem uns caras... Tem uns presidiários aí Os caras são fortes Geralmente, né? Sai, sai Vamos aí Vamos aí, mulher Vamos aí Deixa os caras aí Nem tenta matar eles Que é pior Bora Boa Será que é aqui dentro? Vamos ver se é aqui dentro Dá pra entrar Cadê a nossa pistola tática? Pensei que tava escuro aqui Mas não tá tanto, não Maia morreu Quem é Maia? Pô, não lembro quem é Maia Tem algum projeto por aqui? Deixa eu procurar Aqui, ó Projeto de veículos, né? Caminhão de lixo Vamos ver o que precisa Precisa de um sedã E de um carro muscular aí, né? Ou muscular Temos que pegar um carro desse lá Pra aquele cara lá, né? Que encontramos na rodovia Vamos ver Se tiver aqui fora Nós fazemos isso agora Será? Tem um carro aqui Esse carro não dá pra usar Vários zumbis E a marcação aqui, ó Na verdade Deve ser no topo desse prédio aqui Do telhado aqui, né? Sai Como que eu subo aqui, hein, mano? Boa Chega aí, mulher E aí, cara? Nick, se abaixa Limpem a área Pode dizer tchau Aposto que prenderam nosso pessoal Na área de detenção principal Atrás da seca elétrica Temos que cortar a energia Pra entrar lá A fonte de energia Deve estar no prédio principal ali Até mais, cuzão Olha, Nick Você tem alguns caminhos pra seguir Pode lutar pra entrar direto Certo Ou você pode dar a volta E dar um jeito de escalar pra dentro Envole essa Ou Se encontrar um uniforme Vai que dá certo E deixem você entrar Mas é com você, Nick Certo Espera, pra onde você vai? Vou pegar um veículo de fuga Vai pro prédio principal O quartel general E corta a força do gerador Daí Vai pra área de detenção Te encontro lá E levamos nosso pessoal juntos Lá dentro Certo Então espera Qual é o... Tá certo, então Tá fácil, né? E temos que entrar nesse prédio Desligar a força E sair fora Temos três opções Podemos lutar Nos disfarçar Pegar uma roupa Ou entrarmos de fininho O problema é essa mulher aqui, né? Entrar de fininho Já fica bem difícil E... A roupa também, né? Eu acho que o jeito vai ser Lutar Só dar uma olhada aqui em cima Ver se dá pra vir pra... Não dá pra vir pra cá Vamos ver como eu tô de arma Não tô muito bem de arma Mas vamos lá, né? Pegar um carro aqui Vamos aí, mulher Você vai ficar aí? Vai entrar? Qual é que é? Você tá demorando demais Tá, vamos invadir, então Invadir, matar esse cara Já Tá, já invadimos, mano Vamos aí, mulher Não sei se esse foi o melhor jeito Essa pistola vai ser foda Matar os caras, hein? Pelo menos eu mato esse Pega a arma dele Não, a pizza não, velho Pega a arma Essa arma é bem forte Sai Caralho Nos acertou ainda Mulher bugou ali na porta, né? Tá, tem mais cara Eu vou seguir, velho Eu vou seguir Não vou ficar esperando os caras, não Tem cara aqui? Deve ter, né? Cadê, velho? Tá, aqui não tem ninguém Tem a máscara do Blanca aqui Não vou colocá-la novamente Nossa vida tá cheia Vamos lá Cadê o cara? Caralho Sai, mano Mulher, ajuda aí Ajuda aí, mulher Boa Vou pegar mais arma Vou pegar as armas dele Caralho Não que você veio, mano Pode, aí Morre, velho Ah, zoa arma Bom que a mulher ajuda bastante, né? Pegar outra arma Tá, acho que não tem mais ninguém aqui Não vai subir mais ninguém, né? Eu espero Cadê? Então, temos um Oscar aqui Tá, vamos seguir Vamos seguir Não, velho Não vi, mano Tinha uma Claymore Uma espécie de Claymore Aqui de uma mina Acabei não vendo Deixa eu ficar esperto com isso Ó, tem dinamite aqui Eu nem vou chamar a atenção dos caras É bom que a fonte de energia esteja lá dentro Pegar uma ração E uma paviagem Cadê os caras? Tem gente aqui, hein? Cadê os caras, mano? Tem um projeto de armas aqui Vamos dar uma olhada Uma besta e óleo de motor Temos os dois aqui Ou não Deve ter Capacete de força tática Não, não, mulher Tom, segura isso daqui Eu vou dar uma arma pra ela, eu acho Ótimo Deixa eu te dar uma arma Tom, essa arma mesmo Isso vai funcionar Aí você me ajuda A abrir Senhora Você não pode seguir com a destruição da cidade Enquanto ainda estou procurando por ele Quero todos os meus seis dias Como você prometeu Esse nunca foi o objetivo principal desta operação Como sua chefe de estado Ordeno que me solte É maravilhoso saber que encontramos, senhora presidente É que, sabe Precisávamos muito de um corpo Passe-ra demorar alguém de baixa patente Filme e mande para a imprensa imediatamente E depois estoure os biolos dela Missão cumprida? Não Quero o tal Diego Ele não estava no museu com o resto da unidade Precisamos encontrá-lo Permiti que você fosse atrás dessa fantasia Porque gosto de te agradar, Marian Desativar os chips não vai ser tão fácil da próxima vez Tem algo a ver com a radiação usada para desligá-los Isso os alterou Isso pode acabar sendo uma bênção Mandei meus homens trazerem algumas das mutações para estudo A substância que liberam Essa gelé é real ou o que quer que seja Pode ser a chave para uma arma nova Imbécil! Não percam o foco! Procure entre os ilegais das tendas de quarentena E se não encontrar esse Diego Matheus Como vermes que são Seu desejo é uma ordem O suprimento de energia deve estar lá dentro Ei! Pá merda Tá, vamos lá Vamos matar o cara aqui, mano Cadê? Minha arma Pô, que tomaram mais forte Mulher, atira no cara, mulher Ah, foi fácil matar o cara até Não foi tão difícil Tá, podemos pegar mais uma arma Vou pegar uma dele E vamos seguir aqui Tá, aqui é o gerador Temos que quebrar, né? Vou jogar uma dinamite nele Mulher, sai daí Vem pra cá Vem pra cá, mulher burra Vamos lá, deixa estourar Acho que um vai só, né? Não, mais um Sai, mulher Caralho, que mulher burra Ela vai morrer Espero que ela morra mesmo Isso é muito idiota Tá, beleza Agora sim Explodiu o gerador E vamos seguir aqui, ó Nossa, tem pouco zumbi aqui Tá fora Beleza Tranquilo, né? Vamos lá Vamos lá Liberar essa área Tem outro gerador aqui Caraca, como a mulher foi lá pro outro lado Velho Como ela conseguiu isso? Já era Não Agora sim, já era Vou meter bala aqui Pô, é bem mais fácil na arma, né? Me pareceu Tá, tem mais um Eu acho Esse deve ser o principal Pegar um biscoito aqui Tamanho do biscoito, né, mano? Tá, tem mais um aqui Cadê? Não, aqui é só pra abrir a porta Deixa esse gordo aí, mano Filho da puta Maldito É Não posso fazer isso, Wayne Mas não se preocupa Não vou deixar ele te levar Depressa Esse Nick é meio bobão Não me chama Assim de novo, Gary Eu não confio nesse cara, não, velho Corre, vão para a van Eu dou cobertura Me sigam Tá, vamos lá pra van então Mas os caras estão todos aqui na frente, né? O problema é esse Vou atirar nessas paradas aqui Tem outro aqui Pera aí, mano Olha, eu tô atirando Mas não tá indo, ó Caraca Pera aí, mano Pera aí Tem outro barril ali, ó Boa Tem mais um aqui Tranquilo, vamos lá Cadê essa van, mano? Caraca Caraca, tem cara aqui Cadê? Aqui, ó Não, a arma zoou Boa Está aqui a van, ó Esse daqui não tem barril, não Ele vai ter que ser na bala mesmo Morre aí, mano Vai acabar a arma, velho Ele não vai morrer Boa Mataram ele Eu vou até pegar a arma dele já O que mais? Pedaço de cara Eu não quero Tá, e aí Como abre o portão aqui? Caraca, tava aberto o portão Até agora, mano Ah, abri o portão Beleza Tá, temos que conseguir Derrotar o comandante aqui Deve ser esse cara aqui O cara meio cego, sei lá Não nos viu ainda Tá, zoado Eu vou na Na espada Está bem tranquilo Matar ele, eu acho Beleza Foi pro saco já Pegar a arma dele A chave E vambora, velho Vambora Vamos, vamos, vamos Fugir Vão, saiam daqui Ei, volta aqui Não terminei com você Merda Eu devia te localizar Mas acho que te devo De volta ao trabalho Vamos Espera Preciso abastecer o avião E avisar meu amigo Estão procurando ele Acho que não é seu amigo Que estão procurando Que diabos Por quê? Não sei, cara Tem que se abrir comigo Que história é essa? Choro, Red Não faço ideia Extremamente perigoso Uma ova Te encontro no avião Está no depósito Perto das docas Vou procurar a N E os outros Nos encontramos no karaokê Em Sunset Hills Mais tarde, ok? E o combustível? Está no armazenamento central Descendo a estrada Debaixo da ponte Está parado lá dentro É fácil de achar Beleza, galera Então é isso Estamos chegando Ao armazenamento central Mas eu vou deixar isso Para a próxima gameplay Pois já tem meia hora Mais de meia hora De vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar Na divulgação do canal Se inscreva Se não for inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais